É a regra matriz que define a competência trabalhista. Dessa forma, o empregado vai receber o valor do seguro de vida em grupo. A decisão foi unânime. 50 milhões de usuários e milhares de reclamações. Na terceira reportagem especial sobre planos de saúde, você vai ver que o número de queixas registradas na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e no IBDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é cada vez maior. Dona Marlene paga o plano de saúde desde 1992. Há quatro anos, o esposo dela teve um aneurisma. Precisou ser atendido com urgência e passou por uma cirurgia. Mas a operação só foi feita depois que a família entregou ao hospital um cheque e calção de quase 100 mil reais. Um sentimento assim, de abandono, de revolta, de indiferença. Porque eu te faço uma pergunta. Quando uma pessoa, como nossos presidentes, tiveram a doença, eles esperaram, eles tiveram que fazer depósito de calção. Nós pagamos pensando que no futuro, que quando talvez nós chegássemos a precisar, tivéssemos um apoio, pelo contrário, agora nós não temos apoio nenhum. E esse não foi o único problema com o antigo plano. Dona Marlene percebeu que os reajustes eram mais do que frequentes. Em um ano, foram oito aumentos. Isso mesmo, oito. O reajuste anual, isso aí tem que ser feito, correto. Agora, esses oito, por que motivo? De tanto eu reclamar, aí passou para três aumentos, fora o aumento anual. Aí eles passaram para três, quatro, aí eu reclamava, até que depois ficou sempre quatro aumentos. Por quê? Dois do meu marido, dois do meu. 50 milhões de pessoas em todo o país têm plano de saúde. Muita gente, né? Mas boa parte desses usuários está insatisfeita. A prova está na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e nos órgãos de defesa do consumidor, que registram reclamações todos os dias. Em 2013, segundo a ANS, foram 102 mil queixas. Um aumento de 31% em comparação com 2012, quando foram 78 mil registros. De acordo com o IBDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no topo da lista de queixas está a negativa de cobertura, quando o plano diz que não pode cobrir um determinado procedimento. Em seguida, estão o reajuste abusivo e o descredenciamento da rede assistencial. O presidente do IBDEC, Geraldo Tardã, diz que tem até médicos que cobram por fora para realizar procedimentos que deveriam ser cobertos pelo plano. Cobrar por fora é ilegítimo. É ilegal, o consumidor não deve pagar. Então ele pode denunciar esse médico ao PROCON, porque ele faz parte da relação de consumo, ele pode denunciar o plano, e se tiver recusa do atendimento em virtude desse pagamento, ele pode fazer um boletim de ocorrência de omissão de socorro contra esse médico. Então esse procedimento de pagar por fora, também não vou falar que é prática, mas existe. E eu já presenciei vários, e no final não levou a cobrança por intervenção jurídica nossa. O especialista alerta que o consumidor deve estar atento na hora de assinar o contrato. e, caso se sinta prejudicado, deve procurar os direitos. Olhar todo o hall de cobertura, principalmente o corpo médico, verificar o corpo de hospitais que atende, laboratórios, verificar se a cobertura é estadual, distrital ou em nível nacional. Isso é importantíssimo, principalmente porque a gente vê quase que diariamente intervenção da ANS em alguns planos de saúde, proibindo que ele comercialize novos planos, em virtude dele ter uma base de cliente muito expansiva, então ele tem uma base maior de cliente do que a capacidade de pagamento. São informações técnicas, mas que faz uma total diferença para o consumidor no momento que ele necessita. O Jornal da Justiça termina aqui. Outras notícias do Judiciário você vê amanhã, uma hora da tarde, no Jornal da Justiça.